Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Volkswagen Saveiro 2022 que já aparece no configurador e parte aí de R$ 61.790. Vamos falar tudo o que mudou, além do preço, como já é esperado, mas antes eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal, é muito importante aqui para a gente. Estamos aí com a meta de bater 12 mil inscritos até o final de março e para chegar nessa marca, conto muito com a sua ajuda, deixando o like, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo com quem se interessa em relação a esse carro. Beleza? Lembrando que eu estou pegando a notícia aqui da moto1.com, link na descrição. Apesar da mudança de ano modelo, não há outras alterações além do aumento dos preços. Depois do Gol e o Voyage, o Volkswagen Saveiro também entra na linha 2022 e diferente do que aconteceu com o hatch e o do sedã compactos, a picape não teve mudança nem mesmo no pacote de equipamentos para a marca ano modelo. Por um aumento dos preços, chega nas quatro versões, aumentou em todas as versões, que inclui a topo de linha ser aproximado de 100 mil reais na cabine dupla, a versão cross, quer dizer, a versão topo de linha da Saveiro. Apesar do segmento ainda dominado pela Fiat Toro, Fiat Strada, principalmente após a estreia da nova geração no ano passado, o Volkswagen Saveiro 2022 segue na briga e é o segundo mais vendido no segmento. O segmento basicamente só tem três carros e a Montana ainda é um carro mais esquecido ainda na Chevrolet. É oferecida nas versões robust com cabine simples e cabine dupla, temos a Trendline com cabine simples e também, e temos a Cross com cabine dupla. Sendo as primeiras, com o motor 1.6, 8 válvulas aspirado, que entrega 101 a 104 cv e 15,4 a 15,6 kg de torque. E a Cross, que tem o motor 1.6, 16 válvulas, que é o MSI, o motor mais novo, que entrega 110 a 120 cv e 15,8 a 16,8 kg de torque, sempre com câmbio manual de cinco marchas. Nenhuma dessas picapes pequenas, compactas, nenhuma delas tem automático e a primeira provavelmente vai ser a Estrada, quando vem o motor turbo para cá, para o Brasil. A Saveiro Robust CS, cabine simples, 2022, é opção de entrada e com foco no trabalho. Custa R$ 61.790,00, antes custava R$ 59.990,00, quer dizer, aumentou quase R$ 2.000,00, fica aí na casa R$ 2.800,00 e se limita a ter como luxo a direção hidráulica e banco do motorista com regulagem de altura. Pode levar até 715 kg na caçamba ou 924 litros de capacidade. Como opcional, o pacote robusto e completo, que custa R$ 7.220,00, adiciona ar-condicionado, que você paga um carro de R$ 61.000,00, quase R$ 62.000,00. Não vem com ar-condicionado, você tem que adicionar nesse pacote de R$ 7.000,00. Vem com ar-condicionado, chave do tipo canivete, grade protetora do vidro traseiro, iluminação na caçamba, brake light e travas em vidros elétricos. Tá? Vidros elétricos. Então, basicamente, o carro vem sem nada e você tem que adicionar esses R$ 7.000,00 para que o carro comece a ficar interessante. O mesmo vale para o saveiro robusto e cabine dupla, que se diferencia pelo espaço extra no interior e agora diminui para 687 kg na caçamba ou 580 litros e sai por R$ 76.850,00, que antes custava R$ 74.590,00. O pacote robusto e completo custa R$ 6.860,00 e traz também o ar-condicionado, chave do tipo canivete, travas e vidros elétricos. Os demais itens do pacote da cabine simples já vem com a cabine dupla de série. Para quem procura um saveiro para trabalho, mas com mais itens de série, a saveiro Trendline, cabine simples, atende por R$ 74.250,00, que antes custava R$ 72.090,00. E com itens como o para-choque pintado na cor do carro, computador de bordo, alarme, ar-condicionado e retrovisores elétricos, sistema de som com USB e Bluetooth, que é a Media Plus e outros. Como opcional, o Trendline Comforto tem que adicionar R$ 6.460,00, adiciona coluna em direção com regulagem de altura e profundidade, câmera de ré, faróis de neblina, ganchos para amarração de carga, capota marítima, iluminação na caçamba, rodas de aro 15 de liga leve e sensor de estacionamento traseiro e sistema de multimídia. Então, já fica bem mais interessante, aí a saveiro começa a ficar bem mais interessante, porque a versão realmente mais básica, dói de ver como ela é simples e pelo preço que ela custa. E a saveiro Cross, que aí é topo de linha, cabine dupla, só tem a cabine dupla, é a que mais chama atenção na linha. Além do visual externo diferente, é o único com motor 1.6 16 válvulas, que é o MSI, o mesmo que está no Polo e no Virtus, mas custa R$ 97.850,00, chega a R$ 99.460,00 com pintura metálica, quer dizer, está chegando pertíssimo dos R$ 100.000,00, e não tem opcionais. Tem todos os itens citados anteriormente, além de controle de tração e estabilidade, assistente de partidas em rampas, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, bancos em couro, retrovisor interno fotocrômico, faróis auxiliares com luz de neblina e de longa distância também. Temos piloto automático, pedaleiras esportivas e sensor de chuva, entre outros opcionais aí, né, padrão. Então, basicamente é isso, galera, o carro não mudou muito, fiz aí o que já tinha na versão 2020, né, 2021 também, acabou mudando também pouquíssimo, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe aquele like e se inscreva no canal. Valeu, galera, falou e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri